E a Ana está fazendo comidinha Estamos fazendo comidinha e está fazendo polenta Olha, né mãe? Estamos fazendo polenta Olha como está ficando Se você estiver no meio do mato, tiver uma tela É, olha o que você está fazendo comidinha Cozinha É, dá para sozinha? De mim, desculpa se a minha voz está grossa Por quê? Eu acho que ela está meio grossa Olha ali, tem que pegar no pote É que vem cozinhar de verdade, gente É, se você sabe cozinhar Essa é uma boa para você praticar os seus tons Sim Você cozinha o fogão, gente Eu também faço brigadeiro Muito bom E dá para fazer aqui Verdade, mãe Mariana Ah, gente Sim Mexe ali para ver como é que está Ui, que é um pouquinho Aham Mas tem que sair toda essa água Olha, parou um pouco E a gente está aprendendo É quente Vamos comer? Um pouco É que a jarrinha está meio suja Acho, mas eu lavei Ah, não Eu lavei, eu lavei Eu lavei Eu lavei um monte Eu falei para você Se essa jarrinha não estava suja Vento 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 Olha aqui ó, já não tem tanta água que nem antes, né? Oi gente, a gente vai parar. É, eu vou dar pausa no vídeo. Se vocês gostarem, né? Se a gente deslustar, a gente vai fazer brigadeiro. Então é isso e tchau. Até daqui a pouco. A gente vai achar um lugar aí, né? É. Estamos aqui com o Jornal Nacional. Já fizemos a poleta. Ui, cara, você está comigo. É uma assim. Tá, se não já... A poleta agora vamos ver se está boa. Peraí, peraí. Jornal, né? Jornal. Ó, espera, é tua. Não, isso aqui... A minha... A minha perda era azul? É azul. Gente, aqui ó, a nossa polenta. Lembra que a gente, no último episódio, a gente fez aquela polenta. Que era o... Que é cocô. Mas não... A minha cocô... Muito gostosa. Vamos mais pra junta. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Agora é a Ana Maria Braga. Que delícia. Eu gostei. Melhor. A gente tem que ter mais, né? Eu acho que não. Mãe, qual é a vela? Você vai usar? Ah, não. Vá pra cá. Mãe, qual é o fogo? É meu? Brigadeiro somente com esse fogão? Eu não sei se eu já te falei... Ah, Margarina. Que eu fiz... Ah, Margarina também. Ô, tia. Eu já... É que eu tava... Foi a primeira vez que eu comecei a cozinhar no fogão. E daí a mãe disse se eu queria fazer uma fruta. E daí ela disse que eu ia fazer um negócio, que picava o frango, botava numa forma. Primeiro eu fritava o frango, eu fiz um molho branco, e daí eu botei pra fritar o frango, picadinho, tudo picadinho. E eu falei que ele é estrona 9? Não, não é estrona 9. Gente, só que... E daí eu... Gente, olha aqui a vela, olha. E aí eu fritei o frango. Mãe, eu queria fazer um fondizinho, e depois eu... Pode filmar? Aí, depois eu... Mãe, o que é ruim de filmar ali? Deixa eu falar, ó. Depois eu fiz o... Uma forma, botei o frango picado, e daí eu botei pedacinhos de presunto picado em cima. E daí eu botei... E aí eu botei no forno, e aí eu botei... E aí, fica tão delicioso. Parece uma lasanha. E aí, melhor. Nossa, como é essa? Eu já comecei. Já comecei no difícil. Eu não deram, mas comecei no fácil de comer. Não sei o que é, não sei o que é. E daí eu queria cozinhar, mas... Bicho! Eu queria cozinhar fogão. Mamãe, a gente tá cozinhando. A gente, a gente vai contar isso aí. E aí, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ai! Eu acho que é... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Uau! Margarista! Vou bater foto junto... E essa liga se eu tivesse um corante azul. Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Mais uma coisa! Não deixa que me lembrar em vocês! Não! Eu não falei assim... Eu não sei se tu ouviu que eu falei pra elas assim... Eu falei assim... Eu falei assim... Ficava lá... Margarante! A cor que é? Ah, porque eu empolro meu, ele é líquido. É... Eu tenho que ter líquido mais certo. Não tem jeito... Oh, ela não... Ela perde a sua cabeça. Não tem jeito. Não tem jeito... O meu sempre eu deixo na geladeira. Tu quer a montar? Não. Ah, eu vou... Apenas a gente comeu tudo já, né? Vai comer esse azuco azul. É que esse corante não é alimentício. Esse corante não é alimentício. Não, é o que então? Tem o brinquedo. Tá ficando verde por causa que é amarelo com azul. Eu comprei uma barra de chocolate branca, gente. Daí eu derreti. E daí o que a gente tá filmando aí? Quê? Continua filmando aí a boleta. Não precisa gravar aí. E daí eu peguei a barra de chocolate branca. Que não é bem branca, né, gente? Não sei se vocês já notaram. Ela é meio amarela, né? E daí eu botei o coro de azul. O verde. Olha aqui. Ficou verde. Claro. Não.